Este é o terceiro ano que a Igreja Adventista de Poços realiza a campanha de doação de sangue. Mas segundo o pastor, este movimento é realizado há mais tempo em todo o país. Ano passado eu creio que nós tivemos aí entre 30 a 40 pessoas. Nosso objetivo é crescer. Eu queria quem dera se tivesse pelo menos 100 doadores esse mês. A doação de sangue precisa ser contínua. Segundo a coordenadora do Hemocentro de Poços, essas campanhas ajudam a colocar em dia os bancos de sangue. Mas a unidade precisa aumentar o número de doadores regulares. É a fidelização do doador. É aquele doador que comparece dentro daquele período por nós esperado. Porque assim a gente pode estar contando com esse grupo. Doar sangue é um hábito de arele. A estudante doa sangue regularmente há três anos. Ela afirma que não teve nenhum motivo especial para iniciar este ato. Comecei a doar para ajudar mesmo o próximo. Me deu a vontade de querer ajudar. Aí aos 18 anos eu doei a primeira vez. Aí não parei mais. Aí de quatro em quatro meses eu venho doar. Já a Adenauir viu a avó adoecer e precisar de doadores. O fato mobilizou toda a família para ir ao Hemocentro. Desde então ele não parou de doar. Todo mundo deve doar. Porque ajuda o próximo, ajuda a vida. Sempre que precisar eu vou doar. A situação do Banco de Sangue de Poços não é diferente da realidade do país. A demanda é muito grande em todo procedimento cirúrgico. Todos os dias é necessário que as pessoas venham doar. Por quê? O sangue é um produto perecível, ele tem um prazo de validade. Então hoje a quantidade de sangue que a gente tem, de repente no final de semana, em uma semana, pode ser tudo consumido.